Olá, eu tô fazendo esse vídeo aqui pro rei Isaac da tribo, que pediu pra mim mostrar pra ele como eu fiz essa imagem. Eu fiz um conceito bem básico. Primeiro, você precisa do Photofiltro, que é um programa pra editar a imagem, e dessas duas imagens. Essa e essa. Bom, pra achar essas imagens, você vai no Google e pesquisa Letras de Sangue. Então, no caso, você vai ver essa imagem. E aqui está ela, ó. A imagem que vai precisar. E pra outra imagem, você procura Assassin's Creed, né, velho? Que é um jogo que eu pensei na hora, então... E procura a imagem, que no caso é essa. Salvou as duas imagens, tá aqui. Aí você abre o Photofiltro. Abrir imagens. Você abre essa. E... Essa é a imagem. No caso é essa imagem, você redimensiona ela para o tamanho que você vai querer que a imagem final fique, tá ali. Entendeu? No caso é 500, igual aquela lá. Tá aqui. Aí você clica aqui em Nova. Tá ok. Aqui é onde você... Aí você pega essas letras e recorta a palavra que você quiser. Que no caso é o meu desonesto. Você copia. E cola nessa partinha branco. É importante você colar aqui primeiro, pra quando você for passar pra cá, Você vê o tamanho certinho que você quer. Mas antes aqui você coloca no tamanho. E monta a palavra que você quer. Você vai recortando. E vai colando. Opa, perdão. Opa, perdão. Você corta. Copia. E cola. Vou pausar o vídeo aqui, que aí até a palavra ficar completa. Voltamos. Aí aqui tá a imagem completa. No caso, se você quiser desfazer essas linhas, basta você clicar aqui, que ela vai sumir. Aí você repara que tem essas partes cinzas aqui, ó. É só você pegar o pincel. No caso aqui, o branco tá no botão direito do mouse. Você aproxima. E pinta... Opa. Pinta essas partes de branco com o botão direito do mouse. Essas partes cinzas. Caso você erra, basta você apertar Ctrl Z que ela vai voltando. Mas tem que consertar na hora, porque depois o Ctrl Z não vai mais. C pinta, vai terminando. No caso, tá aqui a palavra. Tá aqui desonesto. Então aí você seleciona com o retângulo aqui. Copia. E vai na primeira imagem lá. E cola. Ela ficou meio grande, mas por isso que eu pedi pra eu fazer na parte branca. Porque aqui você pode arrumar o tamanho da palavra certinho. Aí pra você... Se você quiser, tipo, dar um efeito melhor pra imagem, você vai mexendo nesses negócios aqui, ó. Aqui no caso, dá dois cliques aqui. Quatro. Vamos clicar aqui melhor. Você tira um... Opa. Dá um pouquinho a mais isso aqui. Aí, tá em imagem. Obrigado, é só isso. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.